Agora, eu acredito que hoje, no Brasil, nós temos uma oportunidade única. Primeiro, nós vamos ter um aumento da arrecadação devido ao crescimento do próprio produto interno bruto. Esse aumento, eu acho que tem de prioritariamente para a saúde. E acho que, se for necessário, há que haver um remanejamento. Então, pode ter uma outra CPMF? Não. Não? Um outro tipo de tributo, imposto? Eu não penso em recriar a CPMF porque eu acredito que não seria correto, né? Bom, eu sou contra a CPMF. A senhora acha que a gente precisa de um imposto, de mais um imposto para ter um atendimento de saúde melhor? Sabe por que a população era contra a CPMF? Porque a CPMF foi feita para ser uma coisa e virou outra. Acho que a CPMF foi um engodo nesse sentido, de usar o dinheiro para a saúde, não para a saúde. Agora, o dinheiro foi desviado. Foi, foi. O dinheiro não foi usado onde devia.